Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a vocês. Sejam bozinhos para comigo, por favor. Tudo bem? É um prazer estar com vocês nesta tarde. E eu espero que seja proveitosa para todos. Vai depender de vocês. Vai depender de vocês. A gente vai tentar. Muito bem. Dondilo, antes de a gente começar com as perguntas, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho mais curto, muito curto, do que vocês estão fazendo na universidade, porque vocês vieram aqui. E a gente também pediu, todos esses jovens, a gente, na verdade, aqui está num momento pós-Jornada Mundial da Juventude. Isso faz parte também de todos esses frutos da jornada. Então, esses jovens também participaram da Jornada Mundial. E aí a gente pediu que eles, então, também, além de se apresentar aqui, falar um pouquinho do curso que eles estão cursando, falassem um pouquinho dessa experiência da Jornada Mundial da Juventude. Vocês têm um minuto e meio valendo. Túlio, você começa. Por favor. Vai lá. Boa tarde a todos. Eu sou o Túlio. Faço direito na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Sobre a Jornada Mundial da Juventude. Infelizmente, eu não pude participar. Duas semanas antes de ser a Jornada Mundial da Juventude, eu fui chamado para ocupar um cargo de um concurso público que eu fiz. Mas, graças a Deus, o emprego eu consegui, mas da Jornada eu não consegui participar. Mas, mesmo assim, acompanhei pela televisão, acompanhei pela internet. E o que eu senti da Jornada da Juventude foi a força que a igreja tem no Brasil. Vi a força da igreja no Brasil e no mundo. A coesão da juventude católica, de todas as raças e classes sociais. Eu penso na JMJ como uma busca cada vez maior de aproximação da igreja com o povo de Deus. A busca de tentar cada vez mais aproximar o pensamento da instituição da igreja católica do pensamento que as massas, que a população está tendo. Tanto nas questões das políticas, nas questões mais atuais, que vai ser debatido aqui, homossexualidade, questão de políticas de universidade e tudo mais. Então, para mim, a atuação da igreja e sua atualização com o que está sendo discutido no mundo foi o que a JMJ mais fez. Obrigado. Muito bem. Nayara. Bom, meu nome é Nayara. Eu estou no quarto ano do bacharelado em Astronomia na USP. Meu pai sempre dizia que eu já vivia no mundo da Lua. E eu participo do Ministério de Universidades Renovadas, no Gol Paulo Apóstolo, lá na USP. E a minha experiência de jornada, eu fui como voluntária na jornada. E se eu precisasse resumir a minha experiência de jornada, seria o consumir-se de amor. Eu trabalhei na distribuição dos kits em Santa Cruz. E quem foi para a jornada e teve que retirar kit em Santa Cruz sabe como foi caótica a situação. E a logística acabou não funcionando, porque chegou muita gente. Os peregrinos chegaram todos de uma vez. E a gente trabalhou, acabei trabalhando bastante. Nos primeiros dias, eu cheguei a trabalhar 13 horas por dia. A gente ficava lá via aqueles peregrinos que muitas vezes chegaram, que tinham acabado de chegar de viagem. E passavam 5, 6 horas na fila. Então, e foi muito impressionante, assim, a minha vivência da jornada foi isso. Foi estar trabalhando e olhar para aqueles peregrinos na fila e falar assim, Meu, a nossa preocupação era de que eles não... Toda aquela preocupação, todo aquele estresse que eles estavam, de que eles fechassem o coração e não vivessem o resto da jornada. E aí a gente olhava e a gente não podia fazer nada, porque tinha que ficar esperando chegar cartão, chegar um monte de coisa. E aí todos os voluntários iam entrando e ficavam naquela preocupação. E você via pelos cantos as rodinhas das pessoas rezando o terço e pedindo, pedindo que alguma coisa acontecesse, pedindo milagre para Deus. E aí foi essa vivência, assim, do cansaço, apesar de tudo. Aí nos momentos que eu falava assim, Não, eu já fiz demais, eu não aguento mais, vou rezar, né? E aí esperando que Deus passasse a mão na cabeça, eu falava assim, Não, tá bom, minha filha. E ele falava assim, Não, a única coisa que vinha na minha cabeça era o trecho daquela música, né? Só por ti, Jesus, quero me consumir. E a gente ia, e foi uma experiência muito bonita entre todos os voluntários que lá estavam. Foi esse consumir-se de amor. E depois, né, no desfecho, né, viver assim, apesar de depois de ter vivido a cruz, o desfecho foi aquele silêncio maravilhoso na vigília de adoração, né, na praia. Então foi muito bom, foi assim, viver o Cristo crucificado e depois vê-lo ressuscitado. Muito bem, Nicolás. Meu nome é Nicolás, eu curso Publicidade e Propaganda na Universidade de São Judas Tadeu. Faço parte do Caminho Neocatecomenal, sou da 13ª Comunidade, Paróquia Santa Bernadette. A jornada pra mim, eu tive, infelizmente, eu tive a infelicidade de não ter ido pra Madri, o que acho que me fez essa jornada pra mim melhor ainda, porque foi realmente única. E começou quando acolhemos mais de 50 peregrinos diferentes na nossa casa. E foi uma coisa assim que realmente só Deus mesmo vai reunir todas as nações assim. Mas acho que realmente a minha ficha só caiu quando eu cheguei no Rio, né, quando algumas coisas saíram erradas, localização, tudo, tivemos que andar quilômetros a mais, essas coisas, acabei perdendo a vigília com o Papa. Mas eu não vejo isso, eu vejo isso como... Eu não murmurei, né, eu não murmurei porque se eu estava ali era uma graça já. Eu tinha apenas que agradecer. Eu tive os problemas, né, de bater de porta em porta nos bares, de passar fome, ficar, dormir na rua. Passar fome não, né, passar vontade de ir no banheiro. Mas tudo foi graça, né, porque eu tive a oportunidade de comungar da Missa do Papa e pude participar do meu primeiro encontro com os iniciadores do caminho, né. Por isso, acho que eu faria tudo isso de novo, por isso eu vou estar na Polônia em 2016. Muito bem. O Nicolas pesava 120 quilos antes da jornada. Aí agora ele está em semoção aí, todo farto. Por favor, Marina. Oi, gente, eu me chamo Marina. Eu estudo na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Eu estou cursando licenciatura em enfermagem. Também participo da Comunidade de Leigos Consagrados. Eu sou consagrada na Comunidade Nossa Senhora de Sião. E eu estive na jornada pela primeira vez esse ano. E fui jornadeira e fiquei horas na fila, esperando a Nayara me dar o kit. E fiquei também três horas esperando ir ao banheiro. Mas, realmente, assim, a experiência de estar lá é incrível. E toda essa espera de ter que esperar todas essas coisas que eu disse inicialmente, realmente não contam a graça que eu recebi de estar lá. Eu, no meu universo, parece que eu sou a lenda do Will Smith, sabe? Eu sou a única, sozinha, dentro de um ambiente que ninguém vive a fé que eu vivo. Mas lá, estar nesse ambiente mundial, com um monte de gente que professa a mesma fé que eu, que reza como eu, foi, assim, impressionante. E, já desde o primeiro dia, eu já sabia que a experiência ia ser incrível. Mas eu senti que eu fui surpreendida de novo. Porque aquele silêncio, realmente, o silêncio na praia foi incrível. E, até hoje, eu ainda fico refletindo qual o espaço do campo da fé da minha vida que eu preciso reservar para Deus, para Ele crescer mais e mais dentro de mim. E, aí, eu posso refletir na minha vida. Obrigada. Muito bem. Engraçado, como... Enfim, todo mundo diz que jovem faz muito barulho, mas, enfim, o relato que eu mais escuto quando eu escuto alguém falar que foi na JMJ, nas redes sociais, quando eu acompanhei, era a coisa do silêncio lá na praia. O jovem gosta de fazer barulho, mas também adora o silêncio. Quando para para escutar, é importante. É o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, gente. Vamos parar para escutar. Célio, manda ver. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Dona Dilo. Meu nome é Célio, eu faço história na Unify. Participo do movimento Renovação Carismática Católica. E o meu testemunho é bem breve em relação à jornada, porque eu só fiz sexta, sábado e domingo. Mas, eu tenho vários testemunhos, mas eu separei esse, porque esse, como vocês conhecem a Renovação Carismática, nós somos meio carismáticos, meio alegres. E o momento do silêncio, na hora da vigília, eu estava perto da praia, eu conseguia ouvir as ondas quebrando. E aquilo tocou no meu coração, muitas vezes, porque eu sou muito, quem me conhece, muito alegre. E, às vezes, não paro para escutar. E, naquele momento, eu consegui, no meio de quatro milhões, seja o número que for que estivesse lá, eu conseguia ouvir o coração de Jesus em mim. E, então, aquele silêncio, ele se fez tão verdadeiro no meu coração, que todo mundo, não foi só no meu, dá para ver, que todo mundo saiu de frente, não somente pelas palavras do Santo Padre, mas pelo, aquele momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, que você conseguia escutar a voz de Deus, não pelo microfone, mas no seu coração. E aquilo mudou, assim, o meu jeito de, até, de rezar, de falar com Deus. Obrigado. Muito bem. Vanessa, Vanessa, os últimos serão os primeiros. Então, eu sou a Vanessa, eu curso letras na PUC, eu fiz filosofia aqui no Mosteira, São Vento aqui na casa, mas agora eu curso letras lá na PUC e participo do movimento dos folclores. E, também, bem brevemente, a jornada, para mim, para além de tudo que eles falaram, de ver uma juventude viva na igreja, de todos os discursos do Papa, também, muito profundos. O que ficou mais forte para mim foi ter contato e conversar com pessoas. Eu fui como voluntária também. E conheci pessoas, assim, mais do Brasil mesmo, jovens que não só se dizem católicos, mas, assim, que sabem do que a igreja diz e levam aquilo para suas vidas, assim, sabe? Os valores cristãos e tudo. Porque eu pensava que tudo bem, a gente pode ter muitos católicos, mas parece que é tão difícil encontrar jovens autênticos, assim, né? Aí, às vezes, a gente se sente um pouco assim sozinha, como a Marina falou. Mas lá, a minha surpresa foi ver, justamente, essa juventude que quer ser, sim, revolucionária e contracorrente, como o Papa mesmo falou depois no discurso aos voluntários. Então, essa foi a minha maior surpresa, assim, impressão. Muito bem. E, nesse sentido, eu ia meio que enganchar, não sei se o Aldo permite. Você não vai nem largar o microfone, é isso? Você levou a sério, os últimos serão os primeiros. Está bom, pode ser a primeira a perguntar. Posso, posso já pegar o gancho? Porque, então, assim, com tudo isso, assim, até, assim, que eu voltei e ia até mais a... Como que a fé, assim, um pouco revigorada, assim, né? De ver essa juventude católica vibrante, assim, viva. E daí de também viver eu, assim, ser também uma jovem, assim, autêntica e tal. Então, assim, primeiro contextualizando, em agosto nós tivemos lá na PUC um evento em ocasião do aniversário da universidade, um momento de diálogo com o Dom Adilo para um pouco discutir a identidade da universidade católica. E foi um momento, assim, muito... Assim, se depois o Dom Adilo fala alguma coisa, mas, assim, infelizmente alguns jovens foram lá, alunos da PUC, e, assim, de uma forma um pouco ofensiva e agressiva em relação à igreja, e usaram desse momento também para colocar todas as suas ideologias ou insatisfações ou posições em relação à igreja e tal. E ali é um pouco de uma forma agressiva. E eu estava ali na plateia também e senti como se aquilo estivesse me afetando também. Eles estavam como que falando de uma coisa que também eu fazia parte, sabe? E ali eles se colocavam como toda a comunidade acadêmica da PUC, como se fossem todos os alunos pensassem daquela forma, estavam contra tudo aquilo que se passa dentro da universidade ou mesmo em relação à posição da igreja. Naquele momento eu falei, não, mas não é assim. Eu também sou aluna da PUC, eu não me sinto... Eles falavam que não se sentiam representadas pelo Dom Adilo. Eu tinha vontade de falar para eles, eu não me sinto representada por vocês, também enquanto aluna da PUC. Então foi uma experiência muito forte. E ali naquele momento eu falei, não posso ficar omisso aqui também. E daí fui tentar ir ao microfone só para fazer essa colocação. Mas ali naquele momento eles não deixaram, falaram que não era o momento de falar isso. Quase cheguei no microfone, mas aí logo fecharam. Mas assim, também dizer para o Dom Adilo que o senhor não está sozinho lá também, que aquele foi o que fez o mais barulho naquele momento. A gente até... Sim, até tentei lá, mas assim, eu me sinto sim representada pelo senhor, pela igreja e tal. Mas enfim, para encurtar... E a pergunta? Pergunta. A gente viu ali que eles também fizeram o barulho deles, tarará, se posicionaram. Então, como nós, jovens católicos, também dentro da universidade, onde quer que nós estejamos, como nós fazermos o nosso barulho, entre aspas, nos posicionarmos? Será que com grandes manifestações também? Ou será que relacionamentos pessoais, ou um equilíbrio entre isso? Como nós fazermos também a nossa parte nesse sentido, esse nosso barulho, entre aspas? Que barulho, hein? Bem, vamos à questão logo, porque os prolegúmenos foram todos sobre a jornada da juventude, e a gente poderia também comentar muita coisa, mas vocês comentaram, comentaram bonito. Talvez depois haverá ocasião ainda que outros também se manifestem. como os jovens católicos podem estar se posicionando nos vários ambientes? Eu não diria somente da PUC, mas nos vários ambientes, seja da universidade, seja no conjunto da sociedade, enfim. Eu acho o seguinte, o nosso tempo, a nossa cultura hoje, é uma cultura da imagem, da comunicação, e quem não se apresenta, não se comunica, não existe. Perante este, digamos, este cenário, neste cenário. Não é que não existe na realidade, existe. E aí está um lado da força, digamos, do testemunho. O que se põe na cena é uma parte do que se pretende que exista. É o que eu faço existir, mediante a cena que eu crio. Mas a realidade é muito mais ampla do que a cena que eu crio. Então, primeiramente, quem tem convicções, seja firme nas suas convicções. Mesmo que se essas convicções não fazem cena. Porque a cena, com o passar do tempo, ela é confirmada ou é desmentida. E se é uma cena que era somente encenada e não tinha respaldo de realidade, ela vai ser desmascarada com o tempo. Então, a primeira coisa é ter convicções. Ter convicções interiores, ter convicções firmes, convicções fundamentadas, mesmo quando elas não são aceitas por todos. Quando elas são contraditas, opostas, em xeque, muitas vezes, vocês aqui disseram, você disse, mas alguém mais tinha me dito, que quis tomar o microfone também naquela noite, não lhe foi permitido. Portanto, houve ali uma cena criada para impedir que aparecessem outras, outras formas de pensamento, diversas daquela forma que se impôs, que se impôs naquele momento. Então, o que é verdadeiro com o passar do tempo se afirma. O que é falso, o que é somente criado para impor determinada ideia, ideologia, sei lá, poder, com o passar do tempo, perde a força e cai. Então, mantenham firmes as suas convicções, sejam bem fundamentados nas suas convicções. Mas, segundo, manifestem as suas convicções. Manifestem também as suas convicções. Como não? Não podemos simplesmente concordar com a ditadura de um pensamento único, que se impõe por uma militância de um lado ou de outro, ainda mais na universidade. Aqui nós estamos em um contexto de universidade. A universidade é um pouco a universalidade do pensamento. Por isso, haver propostas diferentes de pensamento para serem examinadas, analisadas, discutidas, pesadas, subtraídas, diminuídas ou aumentadas, isso é normal no ambiente universitário. Ninguém deveria se assustar com isso. Porém, o que não pode acontecer é que se afirme um pensamento único. E pela força, digamos assim, da repressão do pensamento diverso. Pela força da repressão do pensamento diverso. Não dar acesso ao microfone, por exemplo. Isso é típico. Então, jovens, manifestem-se também. É importante se manifestar. Naturalmente, existe um modo de se manifestar, quem sabe, diverso. Um modo respeitoso, um modo dialogal, dialogante, um modo fundamentado. Não é na base do grito. Não é quem mais grita que tem mais razão. Nós temos a ditadura, o professor, e a gritadura também. Então, em muitas situações, quem mais grita, pretende levar. Não pode ser assim. Então, na educação, no respeito, no argumento. Não simplesmente na base do grito e do berro, que, naturalmente, quando se começa a usar o grito do berro para se impor, é porque se perdeu os argumentos. Bem, e é importante também, porque, assim, quando a gente grita, a gente se fecha para o outro. E a igreja sempre nos convida a estar abertos. Inclusive, nós, do nosso lado, a estabelecer esse diálogo, ainda que, do outro lado, ninguém queira, muitas vezes, dialogar. Deixa eu passar para este lado daqui. Vamos começar pelo Nayara? Nós somos cavalheiros, não é? Deixa eu passar para o próximo vídeo. Bom, nós, como universitários católicos, a gente acaba lidando diretamente com a questão da fé e da razão. E, na encíclica de João Paulo II, Fides et Ratio, ele inicia justamente falando a fé e a razão constituem como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. E, no diálogo sobre fé e razão, uma das coisas que sempre pega muito, sempre que nos questionam muito e que é muito assim, é a questão dos dogmas. E aí eu pergunto, Dom Adilo, a ciência, através do método científico, ela exige que toda a hipótese, toda a teoria seja confrontada com uma experimentação e com uma observação. E essas sempre prevalecem em vista da teoria. Na igreja, qual é o critério e o processo para a proclamação de um dogma? Muito bem. Falou difícil. Fez alusão à encíclica muito importante do Papa João Paulo II, Fides et Ráceo, que significa a fé e a razão. E eu aconselho a todos os jovens universitários católicos que conheçam, leiam essa encíclica, que lhes ajudará muito. Bem, o que é ciência e o que é dogma? Esta é a questão de fundo. São duas maneiras de afirmar verdades. Partindo de dois métodos diferentes. Dogma é afirmação de verdade. Dogma, em grego, significa exatamente isso. Doutrina. Doutrina sobre verdade. Doutrina fala-se de modo bem, mais ou menos apropriado, dizendo que é uma doutrina científica. Na verdade, em ciência não se fala em doutrina, se fala em afirmação que se comprova ou não se aprova. Portanto, não é a base de doutrina. Porém, existem doutrinas religiosas. Fala-se em doutrinas filosóficas? Mais ou menos adequado. Não é tão adequado falar em doutrinas filosóficas, porque em filosofia também não se deveria falar em doutrina. Se fala em argumentos, que racionalmente se podem aceitar, afirmar, ou não. Então, também, em filosofia não se deveria falar em doutrina filosófica. Fala-se em pensamento filosófico, corrente filosófica, tendência filosófica. Mas, em religião, sim, fala-se em doutrina. Não só no cristianismo. Porque, então, isso tem a ver justamente com os métodos diversos que usam ciência e religião. Então, ciência, naturalmente, é um modo de conhecer. E se nós fizermos da ciência um único modo de conhecer, nós reduzimos o homem a muito pouco. E, justamente, a capacidade de conhecer do homem a muito pouco. E do que depende esse modo de conhecer? Depende do seu método próprio. A ciência, ou cada ramo da ciência, cada tipo de ciência tem um método, que, porém, é o método da verificação. As afirmações devem ser verificadas experimentalmente, praticamente, e assim por diante. Então, a ciência, no sentido natural, no sentido mais comum de se falar ciência, sempre requer o método que comprova, que verifica as afirmações. E, se elas são verificáveis, mediante a repetição, mediante a experiência que se repete, então, nós temos uma verdade científica. Até que venha alguém que diga, bom, não é bem assim. Mas este é um modo de conhecer. O método é sempre um método, é a escolha de um, digamos, de um caminho. Você se limita, quando você usa o método, você se limita exatamente a colocar as coisas dentro de um parâmetro. Cabem dentro desse parâmetro? Então, estão adequadas as minhas afirmações ou a afirmação dessas ciências. Não cabem, então, não são científicas. Em filosofia, por exemplo, já isto não cabe. Há um outro método. O método é racional. Filosofia discute e procura trazer argumentos lógicos, que se afirmem pela lógica, portanto, pela argumentação que, por si mesma, se impõe, pela evidência das afirmações, pela irrefutabilidade das afirmações. Então, você tem um método filosófico que já não é mais um método científico. É um método racional, portanto, mexe com isso aqui. Porém, também enquadra, justamente, as afirmações num método, que é o da razão. Cabe nos parâmetros da razão, então, se afirma. Não cabe? Então, não é pensamento que se possa afirmar. Enquanto religião tem o método da fé, o método teológico, que parte de um outro pressuposto. Parte de um outro pressuposto. Isto é, partindo da fé, é da adesão a Deus que se manifesta, Deus que se revela. Pelo menos este é o ponto de vista cristão, da fé e da teologia, da afirmação teológica e doutrinal. Nós não partimos simplesmente do alcance daquilo que nossa razão ou nossa verificação pode afirmar ou comprovar, mas partimos da aceitação daquele que afirma ou manifesta. E porque ele é veraz, nós aceitamos com verdade o que vem dele. Bem, daí decorrem depois, naturalmente, as conclusões que partem de uma determinada verdade religiosa. Dogma, nesse caso, é a afirmação de uma doutrina que está coerente com um princípio religioso. Com um princípio religioso. Dogma não é simplesmente alguma coisa que ninguém discute. Não, se discute. O dogma foi discutido, é discutido para justamente verificar a sustentação de uma afirmação de dogma. Agora eu queria pôr aqui um alerta. Usa-se demasiadamente e de maneira inadequada o conceito de dogma para falar das coisas da religião ou da igreja. Tudo é dogma. Então, tudo se diz como dogma ou qualquer coisa se afirma que é dogma. Não poder usar camisinha é dogma ou não fazer o aborto é dogma. E o que mais? Não é tudo dogma. Dogma são verdades doutrinais que são bem fundamentadas a partir de princípios e não são simplesmente orientações práticas ou normas práticas. por exemplo, precisa celebrar a missa de um determinado jeito. Isso não é dogma. Dogma é o que está no, digamos assim, o que é a afirmação de fundo do que é a missa, do que nós celebramos. Isso tem a ver com verdade dogmática ou dogma. Porém, as prescrições e orientações sobre o como fazer as coisas, isso não são verdades dogmáticas. Não é dogma. E por isso, aqui que eu faço esse reparo, com muita frequência, a gente vê usado o conceito de dogma de maneira inadequada. Como se, afinal, por exemplo, ter que ajoelhar na hora da consagração ou não fosse também um dogma. Não se trata de dogma. Ou o fato de os padres não casarem e abraçarem o celibato como se isso fosse dogma. Isso não é dogma. Ou como se respeitar a vida fosse dogma. Não é dogma. Isso é verdade de moral. É uma verdade, mas é um preceito moral que não é propriamente um dogma. É um preceito. Não sei se ajudei e eu confundi mais. Satisfeito? Bastante. Bastante, ainda não todo. Não de tudo. Vai ter muito tempo ainda. Muito bem. Vamos para o lado de lá? Marina, pode ser? Por favor. Eu vou primeiro contextualizar as nomenclaturas para a gente poder discutir. Dentro do ramo da saúde, nós temos ministérios e portarias que nos dão um rumo para ações de saúde, de promoção, educação da saúde. O Ministério da Saúde, hoje, publica ações e diz que a prioridade é diminuir a mortalidade materna. A mortalidade materna significa mães, mulheres, que quando ficam grávidas, morrem. Os dados publicados do Ministério da Saúde mostram que a cada tempo, que a cada ano, aumenta essa mortalidade materna, apesar de usarem métodos contraceptivos para diminuir a mortalidade materno-infantil. Eu gostaria de questionar, de perguntar, no sentido de acalmar o meu coração, acalmar a minha postura, enquanto profissional até, no sentido de qual convicção, uma vez que enfrentar o aborto, ou enfrentar esse tipo de discussão, eu necessito, como o senhor disse, de uma convicção firme, uma convicção bem documentada. Eu gostaria de saber quais são as convicções que me mantêm firme diante de uma discussão em que, para diminuir a mortalidade materna, é necessário que exista a legalização do aborto. Então, você coloca muitas coisas. Eu começarei pondo algum questionamento sobre algumas verdades que se passam como dogmáticas para a frente, também em questão de saúde, em questão, afinal, de políticas, etc., sociais. Primeiramente, afirma-se que, pelo menos você disse, não sei se isso se confirma, mas que, nos últimos anos, tem aumentado a mortalidade materna. Será que é mesmo? Questiono. Questiono. Em base a quê se afirma isso? Porque mais casos aparecem nas estatísticas, mas será que, na realidade, morrem hoje mais do que no passado? É uma questão já a se verificar. Eu acho que, muitas vezes, os números são apresentados de maneira, assim, a espantar, para, de alguma maneira, trazer argumento em si, para que eu depois consiga aquilo que eu quero. Eu quero que se passe, por exemplo, uma determinada lei, eu carrego nos argumentos que depois me digam, tem que passar essa lei mesmo. Então, essa é uma questão, a gente precisa abrir o olho, ser muito crítico. Vocês ouviram, tempinhos atrás, aí que se dizia, no Brasil morrem 200 mil mulheres cada ano, por inconsequência de abortos clandestinos. Vocês ouviram essa conversa? Ultimamente, tem separado. Mais uma vez, me puseram, isso aí na TV Cultura, na Roda Viva, lá que tinha uma cadeira doida, lá que ficava girando assim, lá na arena, parecendo jogado na cova dos leões. Escuta, para dizer 200 mil mulheres, você já pensou o que significa isso? 200 mil mulheres cada ano morrendo em consequência de abortos mal feitos? Abortos clandestinos? Primeira coisa que perguntar. Qual é a primeira perguntinha que tem que fazer? Espera aí. Mas se são abortos clandestinos, quem é que contou então? Então não são clandestinos. Se não são clandestinos, quem é que tem a responsabilidade e deixa fazer assim, a doidão, 200 mil mulheres por ano e tem que somar com elas outro número chutadão assim, bem chutado? Um milhão de bebês cada ano. E se foram dois milhões de crianças abortadas? Quem que contou? se são clandestinos? Um milhão de crianças, um milhão de crianças cada ano são abortadas. Espera aí. Um milhão de crianças, mais 200 mil mulheres e ninguém toma providência? Cadê? E a lei? A lei permite fazer o aborto? Então, essa própria pergunta a gente tem que questionar. A própria questão posta assim de maneira chutadona. Tem que questionar? É verdade? Mas se é verdade, escuta, quem é que está aí para fazer observar a lei e não observa e deixa essa catombe toda? 1 milhão e 200 mil vidas humanas por ano por não tomar providência? Tem que questionar. Então, a gente tem que ficar muito esperto nesses argumentos chutadões. Mas vamos à questão. Quais os argumentos, então? Bem, nós devemos deixar que as mulheres morram em situação materna, como se pôs? Devemos deixar que as mulheres morram? Não, claro que não. Quem as quer? Quem quer que a mulher morra em situação materna, de gravidez, de parto, de aborto? Quem quer? Ninguém quer que morra. Ah, mas então, para não morrer, tem que matar a criança. Espera aí. Vamos pesar esse argumento um pouco. Para não morrer a mãe, tem que matar a criança. E por que não salva os dois? Por que não faz de tudo para salvar os dois? Quem é que diz que tem que matar a criança para salvar a mãe? Por que não salva os dois? Então, essa lógica, tem que abortar para salvar a mãe? É manca. Não dá, não dá. Então, não é uma lógica boa. E política pública de saúde, não é? Pode ser política pública de morte. Política pública de salvar a vida. Se é medicina, e política de saúde, tem que estar em função de salvar a vida. portanto, a dizer, bom, para salvar a mãe, não deixar mais a mulher morrer, então tem que promover o aborto, a legalização do aborto. Não. Eu acho que o argumento não vai bem, porque toda a vida é preciosa, da mãe e da criança. Então, para que isso não aconteça, tem que se combater os abortos clandestinos, as clínicas de aborto, educação sexual. Educação a comportamentos eticamente aceitáveis, socialmente responsáveis, sexualmente responsáveis. Claro. Tem que falar claramente. Sabe que sexo dá filho? Sabe? Então, saiba se comportar. Não quer fazer filho? Saiba se comportar para não ter filho fazendo sexo. ou é? Então, é que se apresentam as coisas como um pacote prontinho, ou, ou. Não, não tem que ser ou, ou. A gente tem que ver que tem sempre a possibilidade de haver uma alternativa para a gente não estar ou, ou. Diante do ou, ou. Então, nessa questão, a gente não tem que se deixar simplesmente enrolar de maneira fácil. É claro, a gente sabe que nisso nós temos um argumento, isto é, nós somos normalmente colocados nós contra a paralela. Ah, são contra, contra o aborto, então são a favor da morte da mulher. Não somos a favor da morte de nenhuma mulher em situação de maternidade. Não somos a favor da morte da mulher em situação de maternidade. Então, que argumentos? O último argumento que deverá ser sempre o primeiro, a vida deve ser sempre respeitada. a vida humana não nos pertence nem a nós mesmos para a gente dispor por nossa conta. E aqui a gente lembra, né, um princípio ético-filosófico do velho Kant, Emmanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, que dizia a pessoa humana não é nunca um objeto de posse, mas também não é nunca um meio, mas é sempre um fim em si mesmo. Portanto, não pode ser usada como um meio para atingir determinado fim. Isto não vale só na questão de, bom, eu não quero matar a mulher, então mata a criança. ou não quero que a mulher morra, então eu mato a criança. Não, a criança também é um ser humano. Tem que ser respeitado também, não pode ser um meio para salvar a vida da mãe. Por outro lado, isso se aplica em toda situação, no trabalho escravo, ou na, digamos, na economia capitalista capitalista deslavada que explora o ser humano, explora o trabalhador para ter lucro desenfreado, sem dividir socialmente, irresponsavelmente, o que o trabalho rende e assim por diante. Também nesse caso, a pessoa humana é usada como meio, como objeto em tantas situações. Está bem? Posso complementar uma dúvida que restou para mim? Realmente, é óbvio, a igreja não quer morte de crianças, a igreja não quer morte de mulheres, mas também a igreja é contra os métodos contraceptivos. Sendo a sociedade plural, sendo a sociedade composta por diversas ideologias, religiões, filosofias de vida, como que a gente pode se posicionar contra esses métodos contraceptivos, sendo que exatamente eles que evitam essa gravidez indesejada? Bem, a igreja tem uma posição dizendo que o uso sistemático dos métodos contraceptivos marca uma posição egoísta de fechamento da vida. E contra uma das finalidades importantes do sexo, que é a transmissão da vida. Então, o uso sistemático dos métodos contraceptivos, sem até mesmo falar do método mais recente, da pílula do dia seguinte, que além de ser contraceptivo, é abortivo. mas veja bem, isto é uma posição em relação à coerência moral da igreja, mas a igreja não está usando a polícia para ir atrás, para, enfim, a igreja apela sempre à consciência, e depois a pessoa, na sua consciência, toma posição de acordo com aquilo que ela está afinal, tendo que decidir por ela. Então, essa questão não pode ser invocada simplesmente, não, a igreja é contra os métodos contraceptivos e por isso mesmo tem que fazer o aborto. Acho que uma coisa, a conclusão está muito para além do princípio oposto. A igreja é contra os métodos contraceptivos? Bem, é contra sim, no sentido que eu falei, mas a igreja ao mesmo tempo não está ali vigiando para dizer pode ou não pode. Cada um tem que tomar a decisão responsável por si. Agora, quando se trata do aborto, a questão é muito mais séria porque ali está de fato em jogo uma vida humana e em cada aborto vai perdida uma vida humana. Muito bem. Bom, o Turo já puxou para o lado de cá. Nicolas, você quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Já está mais gordinho agora, depois de passar fome. Não, não passei fome, falei errado, não passei. Porque os kits eram bem, o pessoal sabe que o kit era bom, era da hora. Eu tenho uma coisa, 200 pessoas na sua casa? 50. Ah, foram... 50? Não, não no mesmo dia, foram durante a semana. foram passando. Foi antes da jornada e depois da jornada. Ah, bom, conheceu bastante gente. E está ali, foram italianos, chilenos, espanhóis e australianos. Tá. Uma sua pergunta, então. O tema é homossexualismo. Acho que, não só eu, vou falar por mim, mas acho que isso cabe entrando na questão de todos os jovens aqui, que a gente viu como o homossexualismo tem crescido. Como é notável hoje em dia, não só nas universidades, que é um, acho que é o ponto mais forte, assim, mas nas ruas, metrô, qualquer lugar que você vai, é uma, é uma coisa nítida de se ver hoje em dia. E é uma coisa que acho que tem crescido muito nos últimos tempos. Acho que não, a mídia influencia muito isso, não digo que a mídia influencia, mas a pessoa ser, mas ela ajuda também, porque eu, como estudo comunicação, sei o poder que a mídia tem. e uma coisa assim, que eu aprendi na igreja, é que a igreja sempre fala como mãe adulta, né, nos seus dois mil anos, porque ela fala sempre aos católicos, né, que defender a vida, ela sempre defende a vida, né, como já foi falado o caso do aborto, né, sempre defende a vida. E por isso o que chama a todos, também a questão dele, a castidade. E não chama somente a ninguém, chama os homossexuais também, pessoas abortidas, que podem fazer o aborto, a castidade. Que modo o senhor, assim, pode ver que dá uma freada, assim, de que modo, não só a igreja, mas os jovens, dentro da universidade, né, como eu disse, é um fato muito forte dentro das universidades. De que modo, porque o pava, é, tem que, é o respeito, né, a igreja está de braços abertos, mas de que modo a gente pode reverter esse processo, desse aumento da, da, da homossexualidade, que tem aumentado muito. Como pode reverter esse processo? De que modo podemos reverter esse processo? Não só a igreja, mas os jovens também. Mas os jovens também são igreja. Os jovens também são igreja, são membros, são filhos da igreja, são parte da igreja, portanto, eles também ajudam a fazer isso que você diz, né, ou contribuem com uma cultura que naturalmente quer colocar de alguma forma impor um certo padrão de comportamento, uma certa visão das coisas. Bom, a minha resposta já começa por aí. Primeiramente, não há dúvida de que esse fato ou alastrar-se, digamos assim, dos comportamentos homossexuais tem muito a ver com um padrão de imagem que se divulga. E, naturalmente, com uma mentalidade, digamos assim, sempre mais receptiva, sempre mais, digamos assim, diferente diante de valores, diante de padrões de uma certa identidade antropológica, assim por diante, né, Então, é um fenômeno da nossa, da contemporaneidade. Eu acho que, certamente, no futuro, nosso tempo, vamos ver como isso vai evoluir, porque tudo na história, na cultura, tem tido altos e baixos, né, as coisas têm o seu momento, assim, de explosão, depois entram em uma baixa, quem sabe depois retomam, a história tem mostrado, esses movimentos. Então, não é dito que daqui a 30 anos, a mesma postura que hoje se tem, seja também daqui a 30 anos, ainda aprovada, condividida, vista acriticamente. aqui a gente precisa ir por uma base de verdade. Primeiramente, o ser humano, pela sua natureza biológica, diz uma verdade. a natureza biológica do ser humano, mas, de todos os seres, diz uma verdade, ou não diz. O coração deve bater para o sangue circular, ou não. Se ele não bate, não circula, preca, para. Então, o coração é feito para bater e fazer o sangue circular. O rim é feito para fazer, para filtrar o sangue e eliminar as toxinas e assim por diante. E se o rim não faz isso, o que acontece? A cachola é feita para funcionar. O cérebro com toda a sua complexidade, os neurônios, e depois todas as áreas do cérebro, cada uma delas é feita para funcionar, ou não. Então, a configuração biológica nossa diz uma verdade. A verdade dela própria. O sexo não diz a mesma coisa? Não diz também a mesma coisa? Não é uma verdade biológica? Então, aqui está uma falácia. O que é falácia? Falácia é uma mentira que se tenta passar como verdade. A falácia está em dizer que sexo não é determinado pela biologia, mas pela cabeça. Então, sexo é determinado pelo nosso modo. Eu sou o sexo que eu quero ser. Sexo é uma coisa de vontade. e a vontade naturalmente pode ser influenciada de um jeito ou de outro. Naturalmente, nós temos agora um conjunto de fatores que influenciam a vontade de ser homem, mulher, ou não ser nenhum nem outro. Estou falando em seis, sete tipos diferentes de gêneros naturalmente. Já nem se fala de sexo, porque sexo daí, claro, tem que reconhecer a verdade do sexo. Então, fala de gênero, porque gênero é fabricado aqui. Mas isso é falácia. Isso é falácia. Então, nós temos que encarar isto. Ou a natureza mente, ou a natureza diz uma verdade. Ou nós somos coerentes com a natureza, ou nós implodimos a nossa natureza. Não implodimos o cérebro quando não fazemos funcionar, o coração quando não fazemos, o rim quando não fazemos funcionar, o estômago. Pois é. Então, claro que o nosso sexo não é só biológico, é evidente. O sexo determina um conjunto todo do nosso ser, da nossa relação, da nossa psique, tudo isso. Mas tem como base sim a biologia. E se não são as gônadas, é a hipófise. Então, é a biologia assim. Então, a biologia, a natureza é sábia. ela diz alguma coisa. E quando a gente quer forçar a natureza para abafar, dizer que ela não diz aquilo que ela diz, ela está mentindo, está fazendo a natureza mentir. Ou então a gente está fazendo, tomando posição de mentira diante da natureza. Então, o problema hoje está sobretudo numa antropologia baseada numa filosofia que diz que a realidade não é aquilo que ela é por natureza. Aliás, nega-se o conceito de natureza em relação a qualquer coisa. Só que na hora H tem que ser nas ciências naturais, o conceito de natureza vale. Como? Porque se você une determinados dois elementos químicos e não toma atenção, acontece isso que aconteceu em São Francisco do Sul, em Santa Catarina esses dias. Então, a natureza conta. A natureza química, por exemplo, física, se você tem uma pedra na sua frente, não, isso não é pedra. Vou dar um chutão nisso, não é pedra, não. Chuta, para ver onde vai parar o dedão. Então, nesse caso, a natureza vale. E por que no caso do ser humano a natureza não vai valer? Então, mas há uma filosofia, uma antropologia que vem vindo de alguns filósofos de algum tempo para cá que diz, não, não, a natureza não é aquilo, a natureza do ser humano não é aquilo que ela é, é aquilo que nós fazemos pensar, aquilo que nós queremos que ela seja. então a natureza é criada por todos e cada um. Eu, pela minha vontade faço, faço o mundo ser, não faço o mundo físico ser, porque eu chute na pedra dá o que dá, né? Mas, então, eu faço pelo menos a minha realidade humana ser o que ela pode ser, o que eu quero que ela seja. Mentira! a minha natureza humana, o meu ser humano, eu também tenho que aceitar aquilo que ela é, aquilo que ele é, pela sua condição de natureza biológica. Não é tudo a natureza biológica, mas negando a natureza biológica dá uma confusão, dá uma confusão. Então, a questão basicamente da homossexualidade está nisso, eu não julgo, como o Papa disse, eu não julgo nenhum homossexual pelas suas atitudes, seus comportamentos, quem sabe são mais santos do que eu, a gente não sabe, Deus é que sabe, porém, objetivamente, a gente tem que dizer que tem uma confusão por aí, será que isso vai continuar assim? Muito bem, vamos passar para o lado de lá, Célio, por favor. Dom Dilo, essa semana inteira eu preparei milhares de perguntas. Nossa, diz uma, duas só. O senhor não tem ideia. E aí, no meio do meu grupo de oração na faculdade, na universidade, teve um menino, ele veio conversar comigo no momento, e ele perguntou algo assim, que eu fiquei sem muita reação, que foi, Célio, quando mais novo, eu fui abusado pelo padre, mas eu não sabia que medida tomar e silenciei. E aí, ele queria uma resposta minha naquela hora. E aquilo ficou no meu coração e eu fiquei, meio que, não sei o que falar, não sei, eu confortei-o naquele momento. E aí, eu vim te perguntar, vou passar essa bola para o senhor, Lógico. Vamos fazer um joguinho no meio do campo aí. O que você diria nesse caso? Não, mas daí você tira a minha responsabilidade. O senhor que responde pela igreja. Sim, mas você, naturalmente, não depende simplesmente do que eu digo, afinal, você também tem cabeça, tem bom senso e tudo mais. Dá um passinho bem bonitinho aí. Dá aí. No momento, eu falei, olha, eu sei que deve ter sido muito difícil, porque quando você sofre algo, aquilo te magoa muito, internamente. E aí, eu perguntei, no sentido de você não falou para a sua mãe, você não se convidou com ninguém. E ele não, porque ele sentia vergonha naquele momento. E aí, eu perguntei, questionei a ele, falei, mas exatamente por que você não falou? Já que, temos bases, pelo menos na minha família, a gente é bem aberto em relação a conversar, dialogar, ou até algum amigo, eu não sei. E ele falou, Sélio, eu fiquei com tanta vergonha que não sabia como proceder. E eu sei que isso foi um fato na minha vida, mas eu não, hoje, como você começou a falar sobre isso, eu não consegui segurar e quis te contar. Então, eu fiquei... A minha pergunta, e volto a... Vamos fazendo um passinho, estamos chegando mais perto já do arco, porque daqui a pouco chutamos em gol. Mas, escuta, se não fosse um padre, se fosse um tio dele, um vizinho dele... Não, mas aí, se fosse qualquer outra pessoa, no sentido de até um pai, um tio, ou sei lá, um advogado, um contador, seja a profissão dessa pessoa, ele saberia como lidar? Ele saberia como... Ou não, porque nós temos casos aí que filhos são... O ato contra os próprios pais e ficam quietos. As mães até sabem, mas não fazem. E eu... Não posso até falar pela minha, que está por aqui. Eu acho que, nesse momento, se fosse uma outra pessoa, ele teria ido a uma delegacia. Mas, por um momento que, ser da igreja, ser um padre, toda uma repercussão que nós sabemos que existe, uma mídia em cima, eu acho que ele ficou com medo, nesse sentido, por ser um padre. Porque, se fosse qualquer outra pessoa, ou ele teria uma outra atitude, eu acho? Não dá para jogar o sim nesse exato momento. Mas, eu teria, assim, uma certeza que ele poderia ter colocado isso mais no criminal, em uma delegacia. Porque seria uma... Algum... Então, passa a bola para mim. Claro. Eu acho que o fato de ser um padre carrega a gravidade para o lado do padre. mas não a atitude por lado da vítima. Porque mais de 90%, isso é comprovado, mais de 90% dos abusos sexuais de crianças acontecem debaixo do teto familiar. No círculo familiar. Irmãos, tios, padrastos, no círculo familiar. Abô, até isso. e não só homem, mulher também abusa. E também não se denuncia. Também não se denuncia. E dos outros, mais de 90%, vamos supor, dos outros 10%, menos de 1% dos abusos de crianças são atribuíveis a eclesiásticos. e também não se denuncia aos outros, mesmo fora do círculo familiar. Agora, começa a haver um pouco mais de coragem de denunciar a estímulos, a proteção e o que precisa ser mesmo feito. porque isso também é cultural. Infelizmente, é um grave problema que culturalmente foi sendo sempre aceito barrigo debaixo do tapete, sofrido e não enfrentado. Não enfrentado. Então, o fato de ser um padre não muda o fato de a pessoa não denunciar porque foi um padre. Muda a gravidade do fato do lado do padre. que ele sendo um padre mais ele deveria ter atenção e saber e não fazer o que fez. E saber da gravidade digamos assim da lesão que causaria a uma criança a um adolescente ou quem quer que seja por abuso sexual. Mas o problema é o abuso sexual enquanto tal que não se denuncia que não se fala e por isso porém a igreja nunca ensinou isto. A igreja nunca ensinou isto. Pelo contrário. A igreja desde sempre vem dizendo os mandamentos da lei de Deus tem sete são dez mandamentos da lei de Deus dentre eles dois que falam justamente do respeito em relação à sexualidade. Sexto mandamento de modo muito particular. E depois o mandamento também de viver direito à sexualidade no casamento. Para dizer a igreja não concorda não aceita a igreja não ensina porém infelizmente isto também faz parte da condição humana que na hora H o ser humano se deixa levar. E porque também a tentação digamos assim da sexualidade digamos assim desregrada descontrolada e daí o abuso é muito forte é muito forte muitos caem muitos caem então tanto mais precisa haver uma noção clara da dignidade da pessoa e da própria dignidade para não incorrer neste grave problema nesse grave dano que se causa a outros mediante abuso sexual mas também no casamento a vivência digna da questão da sexualidade no casamento. O jornalista se acompanhou ontem certamente quando falavam da lei Maria da Penha desde que ela foi aprovada até agora isto só fez diminuir um pouquinho a violência de marido contra mulher de homem contra mulher no contexto do casamento doméstico e normalmente normalmente não digo mas muito disso acontece em contexto de trato sexual de convívio sexual de abuso sexual do homem em relação a mulher nem a lei Maria da Penha conseguiu diminuir muito essa questão os principais agressores da mulher são os companheiros pois é pois é e muito disso acontece por questão sexual então para confirmar o que eu disse é é um é um problema muito sério uma tentação muito forte tem a ver com certa certa cultura de prepotência né de prepotência e de domínio portanto é muito grave isso não ainda não não respondeu o que eu perguntei diga então de novo como eu vou então assim a pergunta vou voltar a pergunta o que é igreja não fizemos o gol ainda não o que é igreja como o senhor como igreja sim eu também como jovem igreja também sou quando eu voltar segunda-feira para minha universidade o que eu falarei para esse jovem como o senhor se posicionaria para esse jovem para esse jovem que foi abusado isso você diz por um padre sim eu diria é muito lamentável muito lamentável que isso tenha acontecido eu lamento que você não tenha levado isso ao conhecimento de quem devia tomar providência na época porque não falando a coberta né o silêncio a coberta não é só o silêncio de terceiros que não denunciam também da vítima a vítima também a coberta o agressor quando não fala quando não abre o jogo mais evidente a vítima muitas vezes se encontra em situação de fragilidade tal que a gente entende muito bem que ela não fala porém as vezes ela é a única que pode saber que pode abrir o jogo então é importante que a vítima sim fale que abra o jogo mas de toda maneira o que mais eu diria a essa pessoa olha diria isso que eu falei a igreja não ensine isso aos padres nem espere isso dos padres e o padre que faz isso faz um grave dano grave ofensa a pessoa do próximo e grave ofensa mesmo a sua condição de padre e a sua missão de padre portanto ele também estraga a igreja fazendo isso se mas só vamos ainda continuar um pouquinho só um minuto rápido você está gostando da triplada né quando nós vamos ter essa oportunidade de novo nós temos que aproveitar quando se fosse um se não fosse um padre se fosse o pai dela ele seria jogado criminalmente sendo um padre ele é jogado por quem criminalmente eu posso da mesma forma um momento sério mesmo sendo bastante tempo isso continua sendo o mesmo crime orienta o seu colega a procurar a polícia a prova vai ser difícil o constrangimento vai ser grande mas procura procurar a igreja e a polícia é a solução disso porque como ele era menor de idade incapaz no momento da ocorrência do crime não tinha o que ser feito mas agora que ele tomou consciência e tem consciência do que aconteceu manda ele buscar os direitos dele ele está estudando está fazendo direito ainda e já está dando consultoria sendo pai sendo mãe sendo padre é a justiça do estado que vai tomar conta disso porque é um crime um crime um absurdo e tem que ser punido pelo estado está vendo que está entrando mais jogo está começando a embolar no meio do campo o fato de ser padre não muda nada o fato de ter que denunciar isso justamente e denunciar a igreja não é polícia a igreja não manda para a cadeia não pode prender a igreja não tem a lei que pode punir civilmente portanto isso é da autoridade civil a igreja a igreja tem a norma interna a igreja tem a norma interna justamente de chamar justamente as ordens existe um processo canônico existe afastamento da função quando isso já fica comprovado e assim por diante mas isso são portanto medidas internas na igreja agora a igreja não pode castigar digamos assim segundo a lei civil isso pertence à lei civil e a quem a interpreta e põe em prática deixa eu pegar aqui algumas das perguntas que vieram já da plateia tem uma aqui castidade e pecado dizem que a castidade está fora de moda no mundo atual onde se banaliza a sexualidade é difícil manter-se casto o pecado está na perda da virgindade antes do matrimônio ou na promiscuidade caramba bom o que é a castidade a castidade é viver corretamente a sexualidade os comportamentos sexuais de acordo com a própria condição então a castidade para o padre é viver corretamente a sua condição de celibatário para o religioso que faz o voto de castidade viver corretamente o voto de castidade para o casado é viver corretamente a condição de casado é não ter sexo no casamento não é ter o sexo corretamente no casamento e para quem não é casado para quem ainda está se preparando no casamento é viver corretamente a sexualidade na condição de quem não está casado isso que a igreja ensina em relação a castidade agora a questão de perda da virgindade o que é ou a promiscuidade qual dos dois é pecado os dois podem ser os dois depende se a perda da virgindade significa promiscuidade ou não depende quer dizer se a perda da virgindade é por um fato de viver de forma incorreta de forma incorreta a sexualidade claro é pecado contra a castidade a promiscuidade nem se fala porque a promiscuidade se nós entendemos como promiscuidade o sexo descontrolado com um com outro e assim por diante então evidente isso não se enquadra dentro da vivência correta da sexualidade chegaram perguntas aqui que aprofundam um pouco o que a gente já mencionou aqui sobre união homoafetiva sou professora doutora em direito e gostaria de saber como a igreja católica se posiciona diante da mudança dos fatos dos valores sociais cito como exemplo as recentes decisões judiciais que reconhecem a união homoafetiva para fins de adoção de crianças e direitos sucessórios ou então o reconhecimento legal da união estável de casais mesmo que não oficializado o casamento o que diz a igreja bem aqui misturou uma porção de coisas adoção de crianças vamos deixar isso para um segundo momento bem as uniões homoafetivas vistas ou pretendendo afirmar-se isso com o casamento evidente que isso contradiz inclusive a natureza contradiz a noção de casamento casamento supõe dois diversos casal inclusive dizer usar o conceito de casal nesse caso não vai é contraditório se quiser usar parceiros companheiros etc é outra coisa mas casal supõe dois diversos ele e ela mas dois iguais não formam casal então dizer que isso é casamento não é casamento é uma união que se quiser de alguma forma de união não pode falar em casamento não é casamento bom a posição da igreja nesse caso é claramente não aprova isso a moral da igreja baseada numa antropologia isto é numa forma de conceber o ser humano não aprova isso e por boas razões já falei antes da confusão toda bom quanto a questão de adoção de crianças bom não aprova mesmo se a lei civil aprova entendeu a lei civil vai dia mais dia menos está aprovando vai aprovar é um modismo que passa afinal é o tempo vivemos esse tempo e como rolo compressor a coisa passa por toda parte mas não por isso muda a posição da igreja em relação a concepção do ser humano de casamento de casal e essa questão também do masculino feminino eu acho que não depende de uma de um momento final há todo um lastro um lastro de conceito de ser humano que não depende de um momento cultural e a gente tem que ir um pouco devagar para dizer que estamos em mudança de valores mudança de etc isto mudança que pode mudar imediatamente de novo vamos ver esperar para ver adoção de crianças isso não deveria ser misturado uma coisa com outra eu acho que a questão de adoção de crianças não deve ser amarrado com união homoafetiva eu acho que sempre houve a possibilidade de adoção de crianças por um homem por dois amigos isso não não foi excluído no passado o problema hoje é que se quer unir isso a um direito de quem constituiu uma união homoafetiva mudam as coisas mudam as coisas agora adoção de criança tem que ver o bem da criança nesse caso se de fato a criança recebe o verdadeiro bem que ela aqui ela tem direito ou a criança é usada como um objeto um objeto justamente para afirmação de um direito meu afirmação de um um gosto meu a criança não é objeto de desejo de gosto de afirmação do meu direito a criança ela tem direito ela por ela então ela não pode ser usada ainda mais nessa briga aí que é uma briga ideológica então a criança no fim é vítima dessa situação a criança tem que ser beneficiada não pode ser moeda de troca objeto de disputa instrumento de afirmação de um direito não não que bem Túlio tem uma pergunta Túlio por favor obrigado a minha pergunta o senhor comentou do Roda Viva também retirei alguns trechos de lá que eu achei bem interessante você naquele covil de cobras não vai ser tão pesado você foi mais longe eu não falei cobras falei leões perfeito perfeito cobra tem veneno leão dá pra amansar cobra não num passado não muito distante aqui no Brasil os católicos compunham 95% da população brasileira uma pesquisa recente da fundação Getúlio Vargas aponta que os católicos caíram de 2004 que eram 73% da população para 68% agora em 2009 uma pesquisa da data folha mais recente ainda aponta que os católicos caíram de 75% em 94 para 57% em 2013 e nesse mesmo período os evangélicos subiram subiram exatamente na mesma proporção que os católicos caíram é possível perceber algumas lacunas da organização da igreja que eu acredito que tenha dado resultado a isso dentre elas falta de sacerdote falta de uma presença mais assídua da igreja católica nas periferias uma presença mais assídua nos interiores do nosso país uma falta de formação também falta de formação de quem já está na igreja católica e está fazendo essa transação para outras religiões outras denominações cristãs ou não cristãs e também entendo que a norma da igreja católica é muito rígida para quem quer seguir as suas normas como deveria seguir e também a gente está competindo com vamos dizer shows de milagres em público a gente está competindo contra televisões muito assistidas grandes rádios jornais de grande tiragem e os evangélicos mesmo sendo metade do número de católicos do nosso país tem até bancada no congresso os evangélicos tem a sua posição muito muito presente assim na política e na juventude brasileira nas músicas shows e tudo mais e eu gostaria de saber nós como jovens católicos o que a gente deve fazer para chamar os nossos colegas que estão fracos na fé a participarem mais da igreja católica como que a gente pode mostrar o caminho de Jesus Cristo para essa juventude que está em outras religiões essa juventude que está em outras igrejas enfim como que a gente como juventude católica a gente pode reverter esse quadro no nosso país bem você na pergunta praticamente pôs as respostas e eu só quero comentar que essa questão de religião é um fenômeno cultural um fenômeno social complexo que não pode ser colocado simplesmente em termos de católico evangélico tem que ser olhado mais amplamente as mesmas questões que você pôs eu confirmo e porém questiono também por exemplo a questão da queda do número de católicos primeiro as estatísticas são essas mesmas ou são são projeções etc será que de fato é isso mesmo pode ser eu respeito estudo sérios mas eu acho que nesse caso a gente precisa estar um pouco atento também a imediatamente tomar como definitivo sério certos números segundo queda dos católicos pergunto mas eram católicos você sabe quanto porcento se a gente tomar como parâmetro para ser católico a missa dominical que não é o único parâmetro mas um parâmetro importante sabe qual é o percentual de católicos que aos domingos vão regularmente à missa mesmo que não vão todo domingo sabe qual é entre 5% e 6% dos católicos que vão à missa regularmente não é o único referencial para dizer é católico mas importante quem não vai à missa regularmente vai se desligando vai se distanciando não se instrui na fé não se insere na vida da igreja pouco a pouco é católico que não é mais católico ora então muito brasileiro que passou para outras igrejas ou deixou de praticar de uma vez ou não se identifica mais como católico estava situado nesse número que é 90% católico vírgula 90% católico de que jeito dito católico mas católico mesmo então a gente ali também tem que tem que reconhecer que muitas vezes era passado bom tantos porcento católico eram católicos mesmo segundo a gente se impressiona isso de dizer que os evangélicos são 28% não é verdade em absoluto não é verdade já é um dado estatístico que merece ser melhor examinado porque tem outras religiões e tem os não não crentes os que não mais praticam nenhuma religião e aliás este é o fator percentual que mais está crescendo no Brasil em matéria religiosa os sem religião os que não se reconhecem mais em nenhuma religião e isso é o mais grave agora a questão não se resolve entre ser católico e ser evangélico porque nas igrejas evangélicas há esse processo migratório também inclusive de retorno à igreja católica nessas estatísticas deveria também figurar que a igreja universal do reino de Deus entre o censo de 2000 e 2010 perdeu quanto por cento dos seus fiéis em 10 anos perdeu quantos por cento beira os 25% isso significa que voltaram a ser católicos não deixaram de praticar de uma vez ou então foram para outros grupos e normalmente foram para outros grupos porque neste mesmo período explodiu por exemplo a igreja mundial do poder de Deus aliás cujo líder saiu da igreja universal então há um processo migratório também nas outras igrejas e percentualmente maior do que na igreja católica há grupos evangélicos e de protestantes tradicionais luteranos etc que perderam muito mais percentualmente do que a igreja católica dos seus fiéis há grupos de protestantes históricos nós dizemos históricos os que vêm da reforma ou logo depois da reforma não são os protestantes recentes que são em geral os grupos neopentecostais mas há há várias igrejas históricas evangélicas históricas que perderam até 50 60% dos seus fiéis em questão de 20 anos para onde for migraram ou deixaram de ser praticantes de uma vez e não se identificam mais com nenhuma então nós estamos aqui diante de um fenômeno cultural um fenômeno social complexo e de um fenômeno sobretudo de liberdade de autonomia hoje muito maior do que no passado em que as pessoas se sentem muito mais autônomas livres também de fazer suas escolhas e isso sem falar de outros fatores que você também citou que a gente poderia explorar um pouco mais por exemplo do uso político da religião até para uma bancada não é coisa que nós queremos fazer poderíamos fazer uma bancada católica nós católicos claramente não queremos fazer bancada católica porque não achamos que seja este o caminho nós usarmos a rádio televisão jornal panfletagem para falar mal dos outros não não fazemos isso mas outros fazem em relação à igreja católica vocês sabem não fazemos isso justamente por uma atitude de crer que não é por aí em vez de gerar ódio vingança de procurar roubar os fiéis um do outro nós cremos no ecumenismo mesmo que isso seja um caminho sofrido mas o caminho não é da divisão não é da concorrência mas a busca da união para melhor fazer o evangelho ser conhecido anunciado e testemunhado então há uma série de questões que precisam ser levadas em conta evidentemente que em poucas palavras a gente não consegue dizer tudo existe um fato sim do talvez o pouco fervor dos católicos e por isso nós estamos realizando o ano da fé afinal católico tem que ser católico também não ser não esconder a cara não ser assim né camuflado uai assume a sua fé viva a sua fé qual é o problema outro tem orgulho de ser espírita pois outro tem orgulho de ser ateu eu porque não vou porque não tem alegria em ser católico de me identificar com a igreja católica ah mas a igreja católica eu tenho uma história graças a Deus tem uma história temos dois vilãs de história e nessa história tanta coisa bonita tanta coisa bonita não olha só para as coisas ruins quem tem história tem de bom e tem de ruim quem não tem de ruim porque não tem história todo mundo que tem história tem de bom e tem de ruim e tem tanta coisa bonita e vocês universitários na sala da aula tenham coragem quando se fala da história da igreja e só se mostra os podes da igreja falem também das coisas bonitas da igreja levante a voz tenha coragem falem das coisas bonitas também da igreja não engulam esse discurso de direção única que quer mostrar que a igreja é a vilã da história mas isso está acontecendo em muita sala de aula os católicos ficam tudo assim é assim é assim mesmo é pois é pois é assim mesmo leiam procurem saber tenha coragem abram o olho abra a cabeça vão atrás conheçam católico tem que ser instruído na sua fé e também na sua religião na sua igreja na sua história saber de onde vem porque se não é claro o primeiro o primeiro que vem que diz uma palavra contrária já arriou não pode ser assim então vamos em frente muito bem Dom Odilo tem aqui da plateia veio essa questão aqui quero saber por que boa tarde a pessoa educada boa tarde quero saber por que as mulheres não podem ocupar postos da igreja como seminaristas padres bispos e não podem fazer a missa afinal Deus não tem sexo mas a questão da mulher complicado né bem Deus também não tem religião né a religião do homem a religião é do homem portanto é todo um conjunto de elementos simbólicos que traduzem justamente nosso modo de perceber Deus que se relaciona conosco e de nós nos relacionarmos com Deus então a religião é uma realidade humana no céu não haverá mais religião graças a Deus no céu todo mundo vê frente a frente a realidade a única religião lá é o louvor de Deus para sempre face a face né então graças a Deus no céu não haverá divisões aliás nem poderia né quem quer entrar dividido não entra lá né não entra lá então a questão da religião e as suas maneiras de ser de fazer não é simplesmente racional é simbólica então não tem não se não entra simplesmente na questão de concorrência o homem pode a mulher também deve poder não são duas realidades simbolicamente diversas então para ir direto a resposta eu digo a questão de exercer o ministério porque se trata disso né mulher não celebra a missa mulher não não pode ser padre mulher não vai ser bispo mulher não vai ser cardeal será que vai ser será que vai ser estão dizendo que vai vamos ver né fiquem sentadinhos para ver né a questão é simbólica então a questão do exercício do sacerdócio tem a ver com a paternidade tem a ver com a paternidade e simbolicamente portanto está relacionado com a masculinidade que exerce a paternidade mas a igreja enquanto instituição se diz mãe e portanto ela muito mais se identifica com a mulher e aí o homem vai ficar brigando não não tem que ser igreja nada mais uma vez a questão simbólica a igreja é mãe e portanto tem as qualidades maternas e se identifica com a mulher a mulher simbolicamente representa a igreja melhor do que o homem não é questão de briga de poder isso é questão ideológica que não pode ser por aí a gente falseia as coisas se a gente coloca no enquadramento ideológico de luta pelo poder de direitos iguais não é por aí não é por aí valores diversos se a gente quer por simplesmente em questão de direitos iguais a gente achata toda a realidade fica um tijolinho chatinho perdeu a graça tem que encarar sim a diversidade não se fala de encarar a diversidade pois é a diversidade dos valores dos significados simbólicos da realidade e neste caso também em relação a homem e mulher enquanto desempenhando papéis diversos dentro da igreja isso não significa que a mulher seja diminuída dentro da igreja muito pelo contrário a igreja sempre reconheceu a importância da mulher do seu papel na igreja da sua ação na igreja a igreja agradece a mulher aquilo que a mulher faz em função da vida da missão da igreja se não fossem as mulheres nós homens não teríamos realizado a obra da igreja até hoje com certeza a mulher com o dom que ela tem e continua a fazer eu convido as mulheres continuem a fazer sua parte na igreja não disputem com o homem não tem a ver não tem a ver faça a sua parte e assim na sociedade também então Dilo só voltando uma pergunta anterior você não deixou passar o gol passou passou mas o senhor falou que naquela IBGE seja qual foi a pesquisa o senhor coloca também para ser católico precisa no mínimo ir na missa todos os domingos não é um critério é um critério um critério tem nessa grande lista eu pequena não sei tem a obedecer o santo padre para ser católico certo e como eu tenho uma professora que só Deus sabe como eu passei em sociologia porque eu sou um aluno de história então o senhor sabe muito bem o que eu devo sofrer para passar naquela matéria e aí nós debatimos em relação a história da igreja e ela falou assim eu sou católica mas eu aprovo eu aceito o aborto e tem comunidades ou movimentos que aceitam no qual eu também participo e aí recentemente não tem somente só isso nós temos também padres que muitas vezes também aceitam o aborto ou querem celebrar o casamento homoafetivo e eu pergunto eles são católicos? são católicos desobedientes chutei hein foi boa isso sim pois é o que eu vou dizer claro primeiro nesse caso a posição da igreja não pode ser identificada com a posição subjetiva individual né quem diz eu sou católico mas bom ele está dizendo a sua posição mas não está dizendo a posição da igreja está dizendo a sua posição eu sou católico mas significa eu não concordo não faço eu etc bem é a sua posição mas a igreja mantém a sua posição a posição da igreja não é igual a sua posição não a sua naturalmente não a sua não a sua não a sua eu estava vendo aqui no geral umas palavras do papa que ele disse que nós cristãos diluem muito a nossa fé ou seja muitas vezes isso aqui é a parte boa da fé você não acha que o cristão hoje em dia ele está querendo muito as coisas muito fáceis ele não quer ele está querendo muito falando sobre a porta estreita a porta larga ele não está querendo muito a porta larga e deixando a porta estreita que é a salvação você não acha que ele está querendo as coisas muito fáceis hoje em dia o cristão bem não é só de hoje já no tempo de Jesus as coisas eram assim também tanto que Jesus disse olha quem quiser ir comigo o caminho é este tome também a sua cruz e quem quiser entrar no reino de Deus pois procure entrar pela porta estreita quem quiser participar do banquete procure estar trajado adequadamente tem aquela palavra lá do banquete né em que alguém ofereceu grande banquete entrou gente tudo que é jeito depois chegou lá quem deu o banquete viu alguns lá que estavam não adequadamente trajados para o banquete e disse ó cai fora que não então a questão é esta né no reino de Deus no caminho de Cristo existe coerência existe misericórdia Deus é misericordioso compreende as nossas fraquezas nossas fragilidades mas nos chama a coerência nos chama a conversão nos chama a obediência nos chama assim então é o caminho da fé não é o caminho digamos assim do desleixo da moleza o caminho da vida cristã é exigente o Papa Francisco no dia seguinte a eleição eu estava lá no conclave então foi eleito no dia 13 de março no dia 14 ele celebrou a missa na mesma capela cistina onde foi eleito com os cardeais e a sua primeira missa a sua primeira homilia aí ele falou da igreja né e aí então referindo-se a igreja disse olha a igreja precisa identificar-se com Jesus Cristo crucificado e ressuscitado alguns só querem o Cristo ressuscitado né identificar-se com Cristo crucificado e ressuscitado se a igreja perde a sua relação com Cristo crucificado e ressuscitado ela vira uma ONG piedosa o Papa Francisco disse algum jornal escreveu né jornal escreveu o Papa disse que a igreja é uma ONG piedosa não disse não disse isso não disse a igreja vira uma ONG piedosa se se ela perde a sua relação com Cristo crucificado e ressuscitado né então a questão é essa se 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 o homem de hoje só quer facilidades olha eu acho que não é só de hoje não é isso já é de sempre a tendência do homem é o caminho largo a porta larga é tudo facilitado mas por aí não se chega a lugar nenhum né não é este o caminho de Cristo né o caminho de Cristo é da alegria da paz da abundância mas é o caminho da conversão é o caminho da conversão é o caminho também do sacrifício para justamente permanecer na coerência com o caminho de Cristo e hoje isso talvez é um pouco mais eu diria facilitado ou sei lá né incentivado porque nós vivemos evidentemente uma cultura que que de todo modo demoniza a dor demoniza o sacrifício vai dar todo o jeito para criar as facilidades na vida evidente que é bom a gente ter todo tipo de facilidades digamos assim para o uso e para o trabalho para o conforto não é ruim isso mas isso cria também uma certa predisposição a gente também querer todas as facilidades em relação às opções morais ou as escolhas de fé as escolhas de coerência na vida a formação do caráter a conduta da gente também a gente quereria também todas as facilitações há uma predisposição cultural hoje para não querer enfrentar o que é mais difícil querer deixar isso de lado mas de fato para nós se a gente quer um cristianismo sem cruz a gente acaba querendo um cristianismo sem Cristo e isso não tem muito bem dou de ilusão cinco horas e um minuto a gente combinou de encerrar esse momento às cinco para dar sequência ao que a gente tem preparado antes de chamar o padre Ivandro que vai nos ajudar a conduzir esse outro momento eu queria até como motivação para as suas últimas palavras se o senhor pudesse tomá-las aqui essas duas questões aqui tem várias questões que chegaram não deu tempo de a gente ler tudo até porque atravessaram aí esses caras loucos para fazer perguntas começaram a fazer perguntas olha só eu pensei duas aqui que podem motivar talvez a sua última a sua conclusão aqui dizendo o seguinte uma pergunta especificamente sobre a pastoral universitária as duas falam desse meio acadêmico que mudanças ou propostas o senhor tem para a pastoral universitária diante do distanciamento que alguns sentem dela do secularismo entre os estudantes e a outra questão vai mais ou menos na mesma linha como falar de Jesus Cristo no meio universitário para pessoas que dizem ser felizes sem precisar de Deus ou da religião e inclusive aos extremamente críticos em relação à igreja eu poderia complementar em 15 segundos o que a gente vê é muito trazendo para a igreja o reflexo da idade média como um momento obscuro que a história do mundo passou e aí a gente enxerga também o iluminismo como um momento de luz vamos voltar à idade antiga ou vamos pensar em coisas novas o que eu enfrento atualmente nessa mesma proposta de levar Jesus através do meio acadêmico é de trazer a revelação do evangelho da bíblia como não uma coisa das trevas não como uma coisa obscura que provavelmente é o que fica refletido quando a gente estuda a história e aí a minha dúvida é realmente nessa assim quais são os argumentos de trazer que realmente assim não, não foi isso que aconteceu na idade média bem, você pôs já a questão da idade média colocada como a idade das trevas e o iluminismo a idade da luz então só ali a gente já tem uma ideologia também a gente dizer nosso tempo é o luminoso o que foi então treva e esquecer houve depois naturalmente uma tese antítese e síntese nessa dialética houve também uma revalorização da idade média então a gente não pode voltar novamente àquele exagero de simplesmente dizer o nosso tempo ou o iluminismo a idade da razão essa é ótima olha a idade da razão que andou produzindo as grandes guerras mundiais o holocausto etc, etc, etc tanta coisa que a idade da razão do iluminismo andou produzindo na base da razão afiadinha andou produzindo isso também é trevas por mais que queira dizer que é luz então não se pode dizer que houve uma idade das trevas uma idade de luz todas as idades tiveram luz e trevas todas nossa também nós não somos melhores do que foram os da idade média continuamos a fazer as barbaridades porque isso é do ser humano e hoje as fazemos de maneira mais refinada do que no passado se não estamos atentos usamos toda a tecnologia ciência usamos toda a nossa capacidade racional desenvolvida todos os meios que nós temos para fazer as coisas pior do que fizeram no passado então não dá não dá para pôr simplesmente assim a evolução humana não é linear do ruim para o bom a gente tem que estar sempre atentos porque sempre nós estamos na possibilidade de cair no fundo do buraco de novo se a gente não vigia se a gente não está atento aos ideais a ter um senso crítico a percepção leitura crítica da coisa do estado das coisas da história dos fatos e assim por diante por isso mesmo o pensamento único que se quer impor a força no grito é a pior coisa a gritadura é a pior ditadura porque não permite que apareçam argumentos diferenciados para balancear então essa é uma questão depois para conhecer estudem não estudem uma fonte única estudem leiam pesquisem tem meios a outra questão posta aliás eram duas estou indo longe brevemente era em relação ao meio universitário como falar pois é bom eu acho que nós sim padre Bando Dom Júlio nós precisamos achar modos e nisso vocês jovens ajudem-nos de estar mais presentes na universidade no meio universitário eu acho que nós mais do que tudo precisamos perder o medo perder o respeito humano o complexo de inferioridade achando que nós fizemos tudo errado só temos que esconder mesmo a cara ó gente não é que eu tenho que ir lá de modo triunfalista não mas com coragem com coragem uai você disse isso eu digo aquilo e por que você dizendo isso não me dá o direito de pensar o que eu penso por que uai então ter a coragem de pensar ter a coragem de reconhecer de valorizar a própria identidade estribar-se bem em argumentos porque há sempre os argumentos da estupidez que facilmente nos derrubam a gente tem que ter aí o argumento da tranquilidade da serenidade da sabedoria da paciência da paciência do amor que vai conquistando também com o passar do tempo a gente não pretender transformar justamente isso num embate de ganha ou perde não o tempo o tempo vai pondo as coisas no seu devido lugar então eu acho que o medo presença nós temos que estudar ter modos de estar mais presente eu realmente nós refletimos sobre isso mais vezes como fazer para que nós igreja estejamos mais em contato com esse mundão da universidade aqui em São Paulo na capital e considerando a metrópole eu acho que não erro se chuta por alto chuta por alto agarra lá se for por cima você não vai pegar mas que nós temos mais ou menos uma população ligada a universidade de um milhão de pessoas entre estudantes funcionários professores é muita gente e nós estamos pouco presentes neste mundo neste meio é sobretudo o mundo juvenil que está aí então como nós vamos justamente fazer esse passo generacional na transmissão na passagem bom não é só uma questão de hoje no passado se enfrentaram a mesma coisa ninguém pensa que no passado a universidade era toda bonitinha redondinha ou quadradinha ninguém dizia nada contrário mas estavam presentes faziam-se presentes davam jeito nós temos que voltar a encontrar o jeito de estar presentes só um apontamento sobre a realidade da PUC como a gente pode nós católicos da universidade não se sentir com medo se sentir inferiorizado por exemplo na questão da salinha da pastoral uma salinha escondida no fundo da universidade embaixo de tudo sabe se a gente quer ser presente na universidade a gente tem que estar na frente da universidade na entrada da universidade tem toda razão mas isso já está definido que bom então quando se trata de consumo marketing a gente tem naturalmente todo o respeito pela lógica do marketing do consumo mas a gente tem que ter também o senso crítico então a gente não pode transformar a religião num produto num produto do mercado embora isso esteja acontecendo está acontecendo e é um dos problemas do mundo cultural religioso hoje ter transformado a religião num produto do mercado e aí para melhor vender esse produto evidente que se embala bonitinho se apresenta simpático se tira tudo que é aresta deixa bem arrumadinho pacotadinho para consumir isso é marketing naturalmente aí justamente o aspecto da cruz do caminho estreito some tudo em certas pregações eu pergunto a vocês em certas pregações que vocês observam por acaso vocês ouvem falar dos dez mandamentos vocês ouvem falar da cruz de Cristo vocês ouvem falar da profissão de fé certas pregações na lógica do marketing do mercado tudo isso não aparece não aparece então a questão de transformar a religião num produto do mercado que possa também ser apresentado segundo as leis do marketing eu seria bastante reticente porém isso não diz por outro lado que a gente pode descuidar da comunicação que comunicação também é marketing né aliás o evangelho e a missão da igreja é por excelência comunicação então que a gente possa deva trabalhar bem a questão da comunicação da forma de se relacionar de enfim né só pra dizer uma comunicação evidente que uma igreja desleixada suja desorganizada fazendo teira de aranha por todo lado não atrai não atrai outra igreja bem arrumadinha bem bonitinha que tem gente acolhendo na porta da igreja atrai né já é um ambiente isso também é forma de marketing porém não é marketing de forma nenhuma ilícita nem contradiz pelo contrário vai a favor isto é valorizamos a dignidade daquilo que fazemos e não desleixemos porque o desleixar o que fazemos significa damos pouco valor ao que fazemos muito bem Dom Dilo muito obrigado pela participação de cada um dos jovens do senhor aqui acho que foi uma tarde super proveitosa aí peço a compreensão de todo mundo realmente a gente não tem mais tempo chamo o Padre Ivandro por favor pra encaminhar agora pro próximo momento só queria dizer começando muito obrigado bom Dilo valeu a pena a gente sentiu a vibração aqui do Espírito Santo da ação dele e de como isso pode nos fazer crescer porque aqui nós ouvimos a razão funcionando né é claro que não convencemos os outros com os argumentos racionais mas são importantes é o amor que cativa sempre então muito obrigado e vamos aproveitar disso que ouvimos aqui pra poder levar adiante pra valer toda a nossa missão o intuito desse nosso encontro era agora fazer uma peregrinação até a catedral mas antes de falar disso eu queria dizer que tem uma continuidade a pastoral universitária na arquidiocese que é da continuidade a esse tipo de encontros então nós estamos prevendo pro dia 15 de março um encontro uma jornada na perspectiva de acolher os calouros que estão entrando nas nossas universidades fazer uma jornada universitária então não vamos deixar a peteca cair aqui também como momento unitário mas vamos ter uma continuidade agora sobre como vamos fazer essa peregrinação que agora é a continuação desse momento a primeira coisa que eu queria dizer é que vamos sair logo daqui e vamos na frente do mosteiro encontrar uma cruz e seguir a cruz que vai nos levar até a catedral na frente vou estar eu o cardeal o dom júlio e nós vamos seguir com eles a cruz e relembrando que o nosso caminho é seguir seguir a cruz de cristo e seguir alguém que nos ajude nos apaixonar cada vez mais por ele a segunda coisa é que nós pensamos de tornar esse momento também um momento missionário por isso na saída todo mundo vai receber um folder com as informações dos movimentos que estão aqui e que mandaram essas informações para nós e peguem esses folders peguem mais do que um porque a ideia não é de você guardar para você mas de ir distribuindo também encontrando as pessoas já tornar a peregrinação um momento missionário para a cidade então peguem quatro ou cinco folders cada um e vão distribuindo um fica para vocês mas os outros podem dar se dá todo melhor depois pega mais porque temos bastante então vamos fazer esse caminho cantando vai ter um grupo que vai puxar a música e vamos chegar na catedral e lá nos concentrar na parte central da catedral e lá vamos fazer um momento de oração juntos relembrando do ano da fé essa vai ser a peregrinação dos universitários de São Paulo para o ano da fé e aí